Oi gente, mais um provador fashion chique pra vocês, da Patmos, vamos falar do lançamento da semana, gente. Essas peças numa transição aí, a gente tá numa transição de estação e tem muita tendência. Vamos falar um pouquinho do que vem pra vocês, lembrando que varejo, tem um atacado também que eu vou deixar pra vocês a informação, mas o varejo, loja física, na freguesia, tem site e acima de 300 reais tem frete grátis, então vem comigo. Esse vestido em poá, ele é numa viscolim, o poá, gente, é uma padronagem clássica, que aparece em várias estações, entra ano e sai ano, ele não deixa de aparecer nas coleções, porque ele realmente agrada muito o público. E aqui a gente tem três tonalidades, uma tonalidade num rosa mais candy color, mais clarinho, olha que delicadeza, que feminilidade, olha que peça linda pra você ir em várias ocasiões, o decote V, botões frontais funcionais, perolados, bolso, ele tem, olha, essa leveza na parte inferior do vestido e tá simplesmente maravilhoso. Chemise pra vocês agora, com botões todos funcionais, bolso, ela vem com um recorte mais arredondado, olha que graça que ficou no corpo, essa daqui também, gente, da nova coleção, tem variante. E lembrando que todos os looks aqui vestem do 38 ao 54. Conjunto em moletinho pra vocês, essa blusa, a gente manga longa com essa gola mais boba, olha que ela cai, dá um efeito diferenciado. Punhos, a saia com lastex na cintura, elástico, temos um bolso mais funcional, fenda frontal e olha a tonalidade que linda, gente, também tem variante nesse conjunto pra vocês. Camisa em tricoline, gente, olha que linda essa camisa, com detalhes em renda no acabamento. Pensa num tecido encorpado maravilhoso e o valor 139, gente, sensacional o preço dessa camisa. Essa saia, num linho todo bordado, lembrando uma lésia, olha que graça, bem encorpada com uma maria, comprimento longo, olha que maravilhoso esse look. Tem camisa preta pra vocês também. Você que amou, vou deixar um link pra vocês, já cai no atendimento, se você puder ir na loja, fica na freguesia do ó, tem muita coisa maravilhosa. Não deixa de conferir porque tá incrível. Lembrando que 300 reais já te garante frete grátis. Beijos, Deus abençoe. E até o próximo vídeo.